Fala aí galerinha do YouTube, tudo beleza? Aqui é o Rafa do canal Skyrim da Depressão E primeiramente eu quero lhes pedir desculpas pela inatividade do canal Porém eu vou responder uma pergunta aqui que muita gente perguntou É sobre o intervalo de tempo entre um vídeo e o outro Pois é, o intervalo entre um vídeo e o outro de postagem vai ser de uma semana a princípio É esse o nosso método, é esse o nosso objetivo Bom, e sobre aquele vídeo lá que muita gente pediu de fazer a briga de Aella vs Lydia Semi-nulas, né? Então a gente conseguiu fazer sim Só que ainda está com alguns projetos, alguns problemas aí que eu na verdade tive com o Skyrim Tive que desinstalar porque deu uns problemas ali no meu computador, tive que formatar ele Enfim, eu vou demorar um pouquinho mais pra estar postando ele, semana que vem é de certeza Que ele vai estar aqui no nosso canal Então eu vou botar esse vídeo aí, bem interessante De um trote feito pelo Septimus Cygnus Direto para a biblioteca É isso aí galera, espero que vocês gostem do vídeo E não esqueçam do joinha, do compartilhamento E de se inscrever no canal caso você não seja inscrito, beleza? Então é isso aí galera, valeu, tchau, um abraço, fui! Boa noite, public library Have you heard of the Elder Scrolls? Uh, is that a book that you're looking for? Indeed Okay, hold just a moment, please Information disc, how may I help you? Have you heard of the Elder Scrolls? Of the what? The Elder Scrolls The Elder's Rules? Indeed Indeed No Elder Scrolls It's just a book The Scrolls Just a moment Indeed Well, let's see, the Dead Sea Scrolls Indeed Give it, quickly I'm sorry, I don't have any, I don't see it I don't think we have anything by that time But my lord told me otherwise Pardon me? I have seen enough to know their fabric Well, good, I'm glad you have The library dev reference Darren, can I help you? Have you heard of the Elder Scrolls? We don't own the Elder Scrolls It's just a book We don't own that book But my lord told me otherwise Uh, well, he was incorrect Give it, quickly Have you heard of the Elder Scrolls? Give it, quickly Give it, quickly Yes Reference says Darren, can I help you? Have you heard of the Elder Scrolls? Hello Library Have you heard of the Elder Scrolls? Excuse me? Have you heard of the Elder Scrolls? Library Have you heard of the Elder Scrolls? What? It's just a book Is it a book you're looking for from the library? Indeed Is this a computer? No Sounds like a recording An interesting recording So you're looking for the book The Elder Scrolls? Indeed Can I have your library card number? No And I can't help you Too low for hearings? No I can't help you since you're not a person Ooh Library Have you heard of the Elder Scrolls? Oh, it's a recording? No Please stop calling No He said no Trust Septimus Stop calling He knows you can know Library Give it quickly Stop calling this number What do I need? What do I have to do? The Elder Scrolls Look upon it And wonder Ooh 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 Música